Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como vai você? Quinta-feira, amanhã, começamos um final de semana e a nossa semana, mais uma, já está indo embora. Essa semana eu tô muito feliz porque a minha neta Helena e a Heleninha, ela faz dois anos, agora dia 26, dois anos que ela nasceu, muito legal isso, né? E isso tá me fazendo muito feliz, eu gostaria de dividir isso com vocês, tá bom minha amiga? Bom, se você digitou alguma tag aí e tá caindo aqui de paraquedas, eu sou Thaís Helena e esse é o canal Passamos dos 40, aonde você encontra resenha de perfume, de creme, de produto, falar de maquiagem, tudo que se refere a mulher madura, tudo, um canal nosso, um local nosso que eu quis montar com muito carinho, respeito, atenção, fazemos abertura de caixa, mostro promoção de revistas, tudo isso. Se você tá procurando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um like da amizade, vai no meu Instagram, vai lá e me segue lá também, que todo dia é uma resenha, que todo dia é um vídeo, tá bom? Hoje eu vim falar aqui desse perfume, que ele veio como lançamento na campanha 15 da Natura, dona Natura, dona Natura que sabe fazer perfume como ninguém, com fixação, como ninguém, né? Os perfumes da Natura fixam muito, projetam, são perfumes feitos com matéria-prima brasileira, perfumaria natural mesmo, uma empresa muito preocupada com educação, alfabetização, uma empresa muito preocupada com projetos, com a natureza, com reciclagem, etc. E hoje eu vim falar aqui do Luna Ruby, eu sou muito fã dessa linha, mas não são todos que eu amo, não. Primeiro vamos falar da embalagem? Olha que linda, 50ml parece muito mais, né? Mas é só 50ml, parece mais, né? Que coisa! Aí vem nessa embalagem aqui, ó, vermelha, o líquido também é vermelho, tá? O líquido nem colou não, dá uma olhada lá, que eu já usei bastante. Gente, pra fazer resenha, você sabe, você que me acompanha aqui, você sabe que eu uso, eu não gosto de vídeo de primeira impressão, não. Ah, tô abrindo junto com vocês, eu não gosto, não. Deixa eu abrir aqui. É difícil de abrir. Eita! Quase que cai. Ai, meu Deus. Pensei que ia ter que parar o vídeo pra abrir, mas eu consegui. Tampinha do Luna, característico, né? Assim, ele assim, até me lembra o Luna Intenso, que tem vídeo aqui no canal sobre o Luna Intenso e o óleo, também Luna Intenso. Ele me lembra o vidro praticamente igual, 50ml, olha aqui o vidro, o vidro aqui, do Luna Intenso. Olha, tá vendo? Como é parecido, olha lá, com a tampa. O vermelho é um pouco mais vermelho e o Luna Intenso é um pouco mais vinho. Mas eles são completamente, completamente diferentes na fragrância, tá? O Luna Rubi, ele tá na promoção de lançamento por R$ 89,90. Já é o segundo Luna, tem aqui resenha no canal do Luna Intenso, que eu amei, apaixonada estou. Porque é adocicado, né? Adocicado é a formiguinha, a abelhinha que ama, né? Então, o Luna Rubi, ele tá vindo, ele é R$ 139,90. Ele tá R$ 89,90, tá? Muito cheiroso. Vamos aqui. O que que a revista, a empresa diz? Chipre Intenso, flores vermelhas e pimenta rosa. Ah, muito. Olha, o chipre e a pimenta rosa são mais presentes, tá? Do que as flores vermelhas. Perfume único de amêndoas e canela, pouquíssimo, sinto pouquíssimo, mas quando assenta na pele, você sente a quentura. Que eu até agrego mais a pimenta rosa, mas a canela dá também pra você sentir. E também diz que isso tudo se funde a madeiras quentes, os ingredientes de biodiversidade brasileira. Então, vamos lá. Quando você expir, não tem saída alcoólica, que é bem característico da natura, não tem. Aquele perfume que tem saída alcoólica, ele evapora muito rápido. Projeção pequena e fixação também pequena, né? Também. Então, é um perfume zero doce. Não é doce, mas ele pode incomodar em ambientes fechados, se você passar ele com desatenção, com intensidade. Passar muito, borrifar muito. Ele pode incomodar. Não é um perfume que agrada qualquer mulher. Sem dúvida, é um perfume intenso. Eu sei que luna intenso é outro, mas é um perfume intenso, marcante, que pode estar sendo aí a sua assinatura. Porém, ele é um perfume forte, corpado. O que eu mais sinto nele é o chipre e a pimenta rosa. Tudo bem, eu sinto também amêndoas e canela, porque ele me lembra um óleo, que é amêndoas e canela. Então, por esse motivo, eu identifiquei amêndoas e canela nele. Ele é um vidro, mas ele não é fácil de quebrar. Porém, ele pode cair de uma altura, bater a bolsa, espatifar e você perder, né? Que não é a nossa. Para quem vai sair... É um perfume noturno, tá? Eu não tenho isso. Eu usei ele de dia, eu não tenho isso comigo. Eu uso mesmo de dia, eu não tenho isso, não. Eu uso. Mas não é um perfume de dia. Ele incomoda em locais fechados. Não é um perfume... É um perfume mais noturno para locais abertos. Você pode até levar ele na bolsa. E eu levo, porque eu sou a louca, né? Mas não vai precisar você colocar durante as quatro horas. A gente não está saindo para ficar tanto tempo fora a ponto de ter que repor. Ele é um perfume também invernal. Porque eu também não tenho isso. Eu uso o que eu quero no inverno, mas eu tenho que falar as regras certas. Ele é um perfume mais invernal. Porque é um perfume quente. Pimenta rosa, canela, amêndoa, chipre, madeira. Então, ele é um perfume assim. Eu diria até um perfume de sexo. Tem muito homem que vai gostar do cheiro. Porque ele não é muito feminino, não. Ele não é muito feminino. A embalagem é uma delícia. Você que está vendo e que vende, você vai vender com os olhos. Porque as pessoas, as mulheres vão olhar. Um presente desse, um homem dá, não vai errar. A caixa é assim. Sabe que eu sou a louca da caixa, pegada a embalagem. Então, eu vou guardando no plástico assim também. Eu tenho muito perfume, faço muita resenha, né? Então, eu, é mais fácil você agrupar assim em caixas. Dificulta cair, esbarrar e etc. É isso. Está aqui uma resenha pequena do Luna Rubi. Delicioso. Tá? Cheiroso. Mas forte, invernal, quente. Estava frio quando ele chegou aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu usei, usei durante o dia. Porém, quando esquentou, ele me incomodou um pouco. É difícil o perfume me incomodar. Tá? Porque acentuou as notas quentes dele, que é a pimenta rosa, canela. Ele não tem refrescância, não. Apesar de ter o chip aí. Ele não tem nenhuma refrescância. Ele é um perfume que esquenta. Fica na roupa até você lavar e muito bem na lavada. No corpo fica aí. Mais, muito mais. Tá? Muito mais. Tem que tomar um bom banho e etc. A primórdia tá vindo na revista sem o hidratante, mas eu penso que vai lançar o hidratante também. Até um óleo. É o que eu acho. Tá? E eu acho que o homem conhecendo a mulher, ela vai gostar muito. Não é o meu preferido. O meu preferido ainda é o fascinante. O intensa. E... Cadê? O fascinante é aquele roxinho. E o radiante. Esses são os meus preferidos. Porque são doces, florais e frutais e tal. Então, mesmo assim, eu iria amar, abrir um presente e achar esse aqui, ó. Esse Luna. Eu iria amar. Porque, pô, fala sério, né? Pelo amor de Deus, você ganhar um negócio desse aqui, dinheiro dos namorados, Natal, aniversário, aniversário de casamento, de namoro, maravilhoso. Ele lembra muito, ele, olha, ele passa facilmente com o perfume portado, não só pela qualidade da matéria-prima da embalagem, como pelo líquido dentro. Olha que coisa linda dentro. Parece um pouco de vinho. Tá? Eu espirrei na mão e fiz assim, ó, antes de passar no corpo. E ele é vinho dentro. Muito lindo. Apaixonado estou. Obrigada, Natura, mais uma vez, por estar crescendo a família e etc. Então, venda aí à vontade e seja feliz com o Luna Ruby. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, dá aquele like, que ajuda muito. Compartilhe o vídeo, mostra pra alguém. De repente, alguém está querendo saber como é esse perfume. Pra presentear, pra usar. Pra que fazer vídeo de resenha de perfume? Pra você não errar na hora da compra. Ah, eu estou procurando um perfume doce. Luna intenso. Luna radiante. E Luna absoluta, que tem frutas roxas. Tá? Ah, eu não gosto de perfume doce. Mas eu gosto de perfume forte, marcante. Luna Ruby. É pra isso que a gente faz a resenha do produto. Tá certo? Então, é isso aí. Se inscreve no canal, se você gostou do vídeo, se você gosta do meu conteúdo. Eu te agradeço muito. Vai lá no meu Instagram. Resenha todo dia e vídeo todo dia aqui. Até amanhã, que é final de semana. Um beijo muito grande. Fica com Deus. E tchau. Fica com essa imagem maravilhosa. Aí. Se cuida. Se ama, mulher. Se eu tô com essa imagem maravilhosa. Sao?